Jogadores, dia 30, agora saiu o quarto episódio de Lost. E, mano, sinceramente, nesse filme, a única coisa que dá vontade de fazer é ficar assistindo série, né, mano? E, cara, nesse quarto episódio, mano, aconteceu muita coisa. Vem comigo pra te contar tudo o que aconteceu no quarto episódio de Lost. Bem-vindos, jogadores! Meu nome é Thiago Rock e é o seguinte, galera. Mano, essa série tá muito doida, né? Tá acontecendo muita coisa, velho, que eu não tô nem imaginando o que tava acontecendo, né? Todas as teorias que a gente tinha tá sendo sempre cortada no meio, porque, na verdade, é outra coisa. Então, mano, não esquece de deixar o like aí, se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo do canal Nerd Brothers. Toda vez que lançar o episódio de Lost, estamos aqui trazendo vídeo pra vocês. Então, vamos lá. O que aconteceu nesse quarto episódio de Lost? Bom, o comecinho do episódio mostra um pouquinho do passado da Sylvie, né? Quando ela foi capturada, né? Quando ela era pequena, quando ela se tornou uma variante. E, mano, a melhor coisa que aconteceu é que quem capturou ela foi a própria Ravonna. A Ravonna, ela era uma caçadora de variantes, velho. Que, mano, isso é muito doido. E, cara, mano, por muito pouquinho mostrou uma cena da Ravonna de frente com os guardiões do tempo. E, então, corta, né, a cena pra abertura da série, né? Que é aquela Loki mudando os cheios dos leis. O Lobby está na AVT procurando o Loki, né? Ele tava lá tentando achar alguma pista, né, de onde que esses dois Loks foram, né? Porque no terceiro episódio, os dois Loks fugiram pra um planeta chamado Lamentes 1. Até que por um segundo houve uma ramificação no tempo, só que ela era diferente. Ela tava indo, tipo, muito maior. E, mano, por que que isso aconteceu? Bom, pelo que a gente pode ver, na cena, né, onde o Loki e a Sylvie estavam, os dois eles estavam juntinhos, né? Como se eles fossem um casalzinho, né? Os dois estavam meio que se gostando. E, por algum motivo, isso estava acontecendo nessa ramificação no tempo. Só que ela não parava de subir. Normalmente, as ramificações do tempo, elas criam várias, né? E, nesse caso, criou uma só. E não faz sentido, né? Porque, como a gente pode ver, o mundo ia acabar. Então, não ia fazer diferença. Então, por que que criou uma ramificação no tempo? Bom, a gente ainda não tem resposta pra isso. Então, cara, por causa dessa ramificação que os dois acabaram criando, o Mobius, ele conseguiu achar eles. Então, ele foi lá e prendeu os dois, né? Levaram os dois pra AVT e agora os dois estão presos. Então, o Mobius, ele separa os dois, né? E deixa o Loki preso num loop infinito, o cara com uma ex-namorada dele, que ele cortou o cabelo. E pro Loki conseguir fugir, né? Desse loop eterno, ele teve que aprender a se desculpar sinceramente, né? Ele se desculpou sinceramente com a sua ex-namorada. Então, o Mobius, ele trouxe o Loki de volta e eles conversaram, né? De uma forma normal, porque antes ele não ia escutar o Loki de jeito algum e o Loki não ia escutar ele, né? Até que, então, o Mobius, ele começa a cutucar uma ferida do Loki, né? Então, o Loki, ele explodiu, né? E ele acabou revelando o segredo da AVT pro Mobius. Todos na AVT são variantes! Vem aí, Dicola! Todos vocês são variantes! Todo mundo que trabalha aqui na AVT. Os Guardiões do Tempo não criaram vocês. Eles sequestraram vocês da Linha do Tempo e apagaram suas memórias. Mobius não acredita, então, ele manda o Loki de volta, né? Pra aquele looping, porque, né? Loki, Deus da Mentira, não dá pra acreditar nele, né? Eu até entendo no lado do Mobius, né, mano? Deus da Mentira, não tem como confiar. Na verdade, são dois, né? Que é a Sylvie também. Lembra daquela caçadora que foi encantada pela Sylvie lá em 2050? Por ela ter sido encantada pela Sylvie, ela conseguiu ver uma cena do seu passado, né? Como a gente sabe, todos eles são variantes. Ou seja, todos eles vieram da Terra, né? São humanos, são da Terra. E, cara, isso é muito bizarro, né? Porque, pô, se ela sofreu uma lavagem cerebral, então, pra ela, a vida dela foi realmente ser criada pros Guardiões do Tempo, né? E, do nada, você descobre, né? Tipo, você é encantado por alguém e você começa a ter visões do seu, da sua vida antiga, mano. Pô, é muito estranho. Então, cara, essa caçadora, ela fica atordoada, né? Ela quer saber o que foi aquilo. Se era real ou se era só uma memória que a Sylvie inventou, né? Então, ela pegou a Sylvie no voo pra aquele mesmo mercado lá, em 2050, onde estava naquela tempestade. Então, lá as duas puderam conversar, né? A sós. Então, a Sylvie, ela conta que ela não pode criar memórias, que ela só puxou a memória do passado. Então, ela descobre que ela é uma variante. Daí, então, as duas voltam, a Sylvie fica dentro da cela, né? E ela simplesmente some. Enquanto isso, o Mobius, ele teve um pedacinho dele que acreditou no Loki. Então, cara, o Mobius ainda tava com uma pulga atrás da orelha, né? Ele ainda não acreditava sempre sendo o Loki, mas ainda assim, não fazia sentido pra ele, né? Porque ele perguntou várias vezes pra Ravonna o que aconteceu com aquela antiga Hunter, né? Que a Sylvie fez contar onde estavam as guardias do tempo. Então, ela simplesmente morreu, porque quando o Mobius encontrou ela, ela tava bem, né? Ela tava super... Ela só tava meio doida, né? Ela tava meio pirada. Mas ela tava bem. E ainda assim, a Ravonna foi e matou ela. Então, mano, o Mobius começou a desconfiar muito da Ravonna, né? De que, pô, será que isso é verdade? Será que eles tão mentindo? Então, o Mobius viu um dispositivo da Ravonna em cima da mesinha, onde tava algumas bebidas, né? Então, ele puxou a atenção dela para um troféu, né? Um troféu dele que ele ganhou por ter capturado as duas variantes do Loki. E então, nesse tempo, ele troca o dispositivo dele pelo dela, né? Então, ele vai pra uma biblioteca lá da TVA e acaba descobrindo que mataram ela. Ele vê uma cena... Ele vê uma gravação daquela antiga caçadora, né? Conversando com a Ravonna. E essa Hunter falando, né? De que eles são todos variantes. De que todos eles... É... De que a TVA é uma mentira. E de que ela tinha uma vida antes de tudo isso. Então, a Ravonna simplesmente para de gravar, né? E provavelmente, depois daquilo, né? Matou essa Hunter. Daí, o Mobius, ele fica do lado do Loki. Acreditar no Deus da mentira deve ser muito difícil. E, mano, o Loki tava certo, né? Então, o Mobius, ele vai atrás do Loki, né? Naquela... Naquele loop infinito que o Loki está. Então, ele conversa com o Loki. E ele fala que acredita nele. Depois, quando os dois saem dessa... De meio que desse loop infinito. A Ravonna tá dentro da sala junto com os dois. Então, cara, aconteceu um bagulho mais louco. A Ravonna desintegrou o Mobius, velho. E ainda prendeu o Loki de novo. O Mobius morreu, velho. Eu falei, o quê, mano? O Oz morreu. Daí, então, a Ravonna pega a Sylvie. Pega o Loki. E levam os dois para a sala dos Guardiões do Tempo. Daí acontece uma afurdunça, né? Até porque os dois começaram a discutir com os Guardiões do Tempo. Os Guardiões do Tempo começaram a discutir com eles. Daí, então, acontece um milagre, né? Aquela caçadora que conversou com a Sylvie. Ela simplesmente entrou na sala dos Guardiões do Tempo. E, então, liberou o Loki e a Sylvie. Então, começou a ter uma batalha incrível dentro da sala dos Guardiões do Tempo. Então, mano, aí chega no momento em que todo mundo da TVA é nocauteado. Então, a Sylvie, ela muito pistola, né? Com os Guardiões do Tempo. Ela ataca um deles. E, mano, acontece um bagulho inacreditável. Ela corta, decapita, né? Um dos Guardiões do Tempo. E ela descobre que nenhum deles são reais. São androides. Então, mano, os Guardiões do Tempo são uma farsa. E, mano, isso deixou a Sylvie muito louca, né? Porque o propósito de vida dela foi acabar com a TVA, né? Derrotar os Guardiões do Tempo pra ela poder ter a liberdade dela, né? Então, mano, depois de tudo isso, a Sylvie, ela... Tipo, eles não têm mais o que fazer. Depois disso, o Loki, ele conversa com a Sylvie, né? E ele chegou num ponto em que ele provavelmente ia falar pra ela que ele gosta dela. E, então, a Havana chega e ataca o Loki pelas costas, desintegrando ele, velho. Mano, o protagonista da série morreu ali, velho. Então, a Sylvie, ela fica muito, mas muito pistola. E ela prende a Havana e fala pra ela contar toda a verdade da TVA. E, assim, o episódio acaba. Cara, nesse quarto episódio, nós tivemos uma cena pós-créditos. E, mano, aconteceu um bagulho que eu não imaginava, né? O Loki, ele simplesmente acorda numa cidade toda destruída. E, na frente dele, tem vários tipos de Loki. Vários variantes de Loki, mano. Então, nesse episódio, tivemos várias perguntas respondidas, né? Como, por exemplo, os Guardiões do Tempo não existem e a TVA é uma farsa. Todos na TVA são variantes. Quem é desintegrado pelo aparelho não morre, né? E várias perguntas novas surgiram, né? Também como, por exemplo, quem realmente comanda a TVA? Ou quem que criou a TVA, né? E para onde o Loki foi depois de desintegrado? Então, quer dizer que o Loki também não morreu? Bom, todas essas perguntas vão ser respondidas no próximo episódio de Loki. Bom, jogadores, esse foi o vídeo de hoje. Cara, aconteceu muita coisa desse episódio. Eu achava que ia acabar quando o Loki encontrou os Guardias do Tempo e ainda teve toda aquela luta, né? E o Loki ainda foi desintegrado e levado para um outro lugar, né? Mano, aconteceu muita coisa nessa série. Eu acho que vai ter muito mais coisa que vai afetar o UCM, né? Tanto na série do Loki, até tanto, quanto nos próximos filmes, né? Como, por exemplo, o Spider-Man do Homem e até o Doutor Estranho e o Universo da Loucura. Então, cara, não esquece mesmo de deixar o like, cara. Mano, deixa o like aí. É muito importante. Vem se tornar um jogador com a gente também, clicando no botãozinho de se inscrever e ativando no sininho. E, cara, não esquece de comentar aí embaixo qual o Loki que você acha mais legal, né? Porque agora, como temos vários tipos de Loki, né? Que vários apareceram, provavelmente você deve ter um favorito, né, mano? Eu achei o Loki criança muito da hora, né? Ele com o cabelinho lá. Eu achei o jacaré, mano. O jacaré? O jacaré é bom, né? Bom, jogadores, mas esse foi o vídeo de hoje e eu espero vocês no próximo vídeo. Falou! Tchau!